A BRS Quênia é um híbrido de pânico máximo. Foi obtido por meio de cruzamento entre dois materiais pré-selecionados de uma coleção recebida da África. A partir daí foi possível obter vários híbridos. Todos foram plantados e avaliados no campo com repetições por três anos. O capim se destacou, sendo levado para ensaio regional, composto de seis experimentos em várias regiões do Brasil. Ele mostrou uma superioridade grande em relação às testemunhas. Posteriormente, então, ele foi avaliado durante três anos, sou pastejo. Então ele foi avaliado no Acre, no bioma amazônico, e foi avaliado aqui em Mato Grosso do Sul, no bioma Cerrados. De acordo com a pesquisadora, a grande vantagem do capim é a estrutura, com muitas folhas, combos finos que não se alongam conforme o amadurecimento, o que na prática é positivo, principalmente para animais em fase de terminação, proporcionando índices superiores por animal e excelente produtividade por área. O nome da cultivar BRS Quênia é uma homenagem ao país da África, de onde surgiram grande parte dos capins desta espécie. Os lançamentos da Embrapa acontecem por meio de demandas que surgem da classe produtora. Nos casos da cigarrinha, ela apareceu, começou a dizimar pastos, então o programa vai o quê? Trabalhar com materiais que sejam resistentes a essa característica biótica. Os estudos revelaram resistência às cigarrinhas das pastagens. Também apresenta um bom resultado ao fungo bipolar Ismaides, que ataca as folhas. Então, assim, em geral, ele vai muito bem. Quem está no mercado há algum tempo revela que os novos lançamentos são fundamentais e necessários para o andamento do sistema produtivo. A ideia é ter uma diversificação de pastagens, pelo menos tem três ou quatro cultivar. Então, essas novas cultivar que estão vindo não são cultivar que vão subir o Brasil inteiro. Elas são cultivar mais para os mercados específicos, na realidade. Então, hoje você vai ter a cria que demanda uma coisa, a engorda demanda outra, a agricultura demanda outra coisa. Hoje a foragera não entra só na área de pastagem, ela entra na área do domínio de cobertura do sol para plantio direto, entra na área do controle do nematóide. Caile Rodrigues para o SBA. Tchau. 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 Tchau.